Prestar esclarecimento à justiça, no qual concordou, e fizemos a apresentação dele. O crime realmente foi, a motivação foi o furto de um botijão de gás? Não, é do contrário. O outro ato, na verdade, iniciou-se com a suspeita de um furto de um botijão de gás. Mas, na verdade, isso se arrastou um pouco pelo tempo, né? E eles tiveram desavença e, no final, o que aconteceu foi o desentendimento entre eles. Ele foi duramente agredido, espancado pela vítima, porque a vítima era realmente mais forte, né? Então, ele, agindo sob uma violenta emoção, pegou uma arma branca e, novamente, foi agredido quando aconteceu com os fatos. E como que ele está agora? Ele está tranquilo? Como que ele está? Ele está arrependido, né? Ele tem consciência do que ele praticou, um ato que a sociedade não retorba, né? Como, como advogado criminalista também, não faço apologia ao crime, sou contra o crime. É realmente um fato que ninguém cumprindo o crime. Mas, quando acontece dessa maneira, dessa natureza, né? Ele foi, ele agiu em legislação de defesa, não foi um crime premeditado. Então, a gente tenta fazer com que o acusado presta esse compromisso, esclareça a verdade, esperança e justiça, né? Para que tenha, no final, um julgamento justo e pague realmente por aquilo que ele cometeu.